Me fala um pouco, quais são as perspectivas para a indústria de materiais de construção para esse ano? Bem, não há como negar, o setor está passando por toda essa situação de crise econômica, ele não poderia ficar fora disso. Nosso setor de materiais de construção, ele vende para dois grandes segmentos, um deles são as construtoras e outro é o mercado do varejo, do comércio, lojas de materiais de construção, mais ou menos dividido meio a meio para cada um desses grandes segmentos. O mercado das construtoras é tudo aquilo que é feito para o imobiliário, que são os prédios de apartamento, prédios comerciais, shopping centers, hotéis e o mercado da infraestrutura. E o mercado do varejo, como eu disse, é um mercado que vende para as famílias fazerem reformas em suas residências principalmente. São dois mercados importantes. O que está acontecendo nesse momento é que o mercado do segmento das construtoras está muito mais agravado pela crise econômica. Por quê? Porque no setor de infraestrutura você tem todo o efeito dessas ações ligadas à crise da Petrobras, você tem as grandes empreiteiras imobilizadas, só concluindo obras, imobilizadas para entrar em novos empreendimentos. Então esse é o mercado que está, digamos, sofrendo mais. O imobiliário, por conta de você ter um pouco de receio, as famílias têm receio de entrar em financiamentos de longo prazo, numa situação onde tem o medo da perda do emprego. E no mercado das lojas de materiais de construção, que o efeito ainda é menor, a queda de vendas ainda é menor, porque ele ainda está muito relacionado com renda e emprego, que embora estejam caindo, tanto a renda como o emprego, ainda não atingiram níveis muito graves. Então o mercado do varejo, as famílias ainda gostam de fazer melhorias no ambiente, algumas coisas que não dão para você adiar, tem que fazer, uma reforma e tal. Diferentemente de uma decisão maior, que é, por exemplo, a compra de uma casa nova. Que aí ele pensa um pouco mais. Nós estamos num momento também onde a indústria e os agentes econômicos, as construtoras e as lojas de materiais de construção, tinham uma perspectiva de crescimento para este ano. Então, como isso não aconteceu, ou aconteceu em menor escala, os estoques foram maiores. Porém, nesse momento, nós já estamos percebendo uma redução nos estoques e uma ligeira melhora, ou pelo menos parou de piorar. O que quer dizer isso? Nós devemos estar atingindo uma situação, vulgarmente podemos chamar de fundo do poço. Esse fundo do poço não é uma coisa que bate e volta, ou seja, vai permanecer algum tempo ainda nessa situação de baixa venda até o final do ano. Nós vamos ter um número negativo comparado com 2014. Minha estimativa é uma perda de 2% no mercado do varejo e uma perda de uns 10% no mercado das construtoras, que no seu conjunto vai dar uma queda para a indústria de uns 7%. Isso é o que nós estamos esperando para este ano. Para 2016, baseado em todas essas informações que você nos passou, há uma expectativa positiva de retomada, mesmo com o governo retendo a aplicação de recursos em obras de infraestrutura do PAC, do Minha Casa Minha Vida? Acho que sim. O mercado de infraestrutura ainda talvez vai ser o que mais vai sofrer, mas o mercado imobiliário, o financiamento imobiliário do Brasil ainda tem custos bastante baixos, a inadimplência é muito baixa, o tomador desse recurso ele paga pontualmente, então nós temos aí um histórico de inadimplência muito baixo, muito positivo. Então, o que nós estamos imaginando para o ano que vem são alguns vetores positivos. Acho que vai ter uma melhora no Minha Casa Minha Vida, o governo vai lançar agora a fase 3 do Minha Casa Minha Vida. Para nós isso é importante, já representa 8%, 9% das vendas da indústria, para as construtoras bem mais do que isso. Então, isso é positivo. O Minha Casa Minha Vida 3 vem com melhorias, ele vai atingir uma faixa que hoje está um pouco distante de ser atingida. nós vamos ter os primeiros leilões dessas novas concessões de infraestrutura, muita gente nova entrando, muita empresa média, empresa estrangeira, os efeitos vão ser mais no meio do ano que vem, mas de qualquer maneira já cria um clima positivo. Você tem o dólar ajudando, porque o dólar ele segura importações, muitas vezes importações feitas a preços aviltados, principalmente do mercado asiático, e o dólar hoje ele segura essas importações, dando uma oportunidade maior de venda para a indústria nacional, que vai também exportar mais com esse dólar. Nós temos um déficit de moradias no Brasil muito grande, em torno de 6 milhões de moradias, nós temos um déficit de infraestrutura muito grande, tudo isso é oportunidade para o nosso setor, quando você tem um potencial de ter que suprir o mercado de moradias, suprir o mercado de investimento, principalmente para as construtoras, isso aí é um potencial importante, o governo não vai poder abandonar isso. Nós achamos que tem uma série de pontos positivos que devem acontecer daqui para frente, que podem tornar o ano de 2016 um ano mais ameno, ainda um ano difícil, nós estamos imaginando um ano de estabilização das vendas, parecido com 2015, mas já é bem melhor do que ter uma queda, como nós tivemos esse ano.